Camila, hoje tá chovendo e essa chuva atrapalha essa operação também, né? Não só atrapalha, Manu, como também impede, dependendo da intensidade da chuva, né? Porque é necessário que o sol venha pra conseguir fazer a secagem ali daquela capa asfáltica nova que é colocada no lugar do buraco, né? A gente tá aqui com Everton Schmaltz, que é o novo secretário de infraestrutura de Goiânia, e vai explicar pra gente como é que tá funcionando esse serviço, mesmo nesse período. Bom dia pro senhor. A operação, ela está em andamento? Depende também da intensidade da chuva? Se tá mais grossa, não tem como trabalhar? Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. Sim, hoje nós estamos trabalhando com bastante intensidade com relação ao que denominamos operação tapa-buraco, porque, na verdade, o regime de chuva desse período está um pouco diferente dos anteriores, em que havia mais períodos secos entre os intervalos de chuva. E o que a gente tem observado hoje é que essas recorrências, elas são contínuas. Isso prejudica um pouco a questão da execução desse serviço, uma vez que existe uma necessidade para que o buraco seja drenado, seja um pouco mais limpo, para que possa aplicar essas massas asfálticas e que se obtenha um resultado 100%. Mas, de qualquer forma, essas 14 turmas, elas estão permanentemente atendendo os pedidos que nos chegam. Muitas vezes é difícil de você monitorar a cidade toda, mas todas as demandas que nos chegam, elas são analisadas a esse nível de operação tapa-buraco, que seria imediato. E, em alguns casos, a gente observa que também tem que ser feita alguma reestruturação na parte de drenagem, porque, às vezes, ocorrem recorrências em função da falta de drenagem naquela via. Agora, secretário, o trabalho que é executado nesse período chuvoso, mesmo com essa chuvinha assim mais fina, ele fica por bastante tempo ou não? Vocês têm notado que, quando é executado nesse período, rapidamente vem uma nova chuva e arranca todo o trabalho que foi feito? Essa prática é o seguinte, todos os, tecnicamente, todos os buracos que são um pouco maiores, a gente tem um certo cuidado para poder fazer com esse período. Os buracos menores, tem como a gente fazer uma secagem rápida neles e que pode ser aplicado com bons resultados. E isso demanda também até uma certa escolha de prioridades. Quando a equipe percebe que a gente tem um pequeno intervalo de tempo seco sem chuva, aí ela já vai exatamente para aqueles que estão programados e que têm essa necessidade de que se possa aplicar em uma situação um pouco diferente, ou seja, quando esse local, esse buraco, é mais suscetível a estar seco. Agora, Manu, eu sei que está chegando bastante participações aí de pessoas reclamando. Eu passei duas demandas aqui, que foram que chegaram aqui para mim, demandas dos telespectadores, e eu mostrei aqui para o secretário. A primeira demanda é um buraco lá no setor Jardim Novo Mundo, o telespectador enviou para a gente, são dois buracos ali na porta da casa dele. Ele disse que fez a solicitação e teve um problema, inclusive, no aplicativo, porque o aplicativo informa para ele, Manu, que o serviço foi feito, mas não foi feito. Qual é a posição da secretaria diante dessa situação, secretário? Normalmente, esses serviços são realizados. Pode ter sido uma recorrência em função daquela segunda condição que eu disse. Às vezes, o problema pode estar na falta da drenagem no local. Aí, sim, quando você tem uma chuva intensa em um local que tem muita declividade, a velocidade da água fica muito maior. E nesses locais onde foram feitas essas abdurações, pode novamente entrar em colapso. Para esse caso, eu vou determinar lá na secretaria hoje que se faça uma visualização. Provavelmente, vai ter necessidade de fazer algum serviço a mais, no sentido de captar essas águas pluviais para evitar que elas corram na calha e criem novamente esse tipo de problema. Identificar também se houve um erro aí no próprio aplicativo, que está informando de forma errada para esse telespectador. A outra demanda, secretária, é na rua Alameda Corcovado, no bairro Jardim Petrópolis. A gente te mostrou aqui um buraco com uma caixa dentro. O morador disse que já foi feito o serviço no começo de janeiro, mas a chuva veio e estragou de novo. E essa solicitação, qual é o posicionamento da secretaria? Eu imagino também que enquadra nesse mesmo aspecto que eu comentei anteriormente. Às vezes você tem uma situação em que só o fato de você tampar esse buraco não resolve por causa do volume de água. Então, a alternativa de você fazer a captação da água para evitar que ela corra no leito da via e promova esse tipo de problema, seria no caso agora, para esses dois casos, o principal foco da gente já estudar isso e dar uma solução definitiva. Oi, Manu, já temos aí participações de telespectadores? Sim, Camila, inclusive esse que você citou ali agora, a questão da caixa, era aquele que o telespectador estava vendo ali agora, que os meninos mostraram no clipe, aquele buracão, e abriu bem em volta, ficou bem profundo. Então, realmente, tem que ser refeito. Deixa eu abrir algumas participações, Camila, é claro que eu não vou pontuar uma a uma separadamente para o secretário, porque a gente sabe que depois ele vai pegar tudo isso e enviar para as equipes. Mas a gente tem a participação do Washington, o pessoal tampa o buraco, dois dias depois volta o buraco novamente. Aqui na Rua 5, esquina com a Rua 6, na Vila Isaura, em Goiânia. Deixa eu ver outra participação. Ah, esse aí é o do Washington, ó. Olha o tamanho do buraco. Tem muito buraco ali, e a gente vê que tem realmente uma terra ali, né? Parece que está sendo levada pela água da chuva, provavelmente que está sujando o asfalto. Rafael, situação das ruas aqui no residencial Solar Vila, em Goiânia. A Rua Agrônomo Joaquim Batista C. Deixa eu ver qual que é o buraco. Olha o tamanho ali, ó. Ali, nessa imagem, Camila, eu imagino que você não tem o retorno aí, mas essa imagem não é bem um buraco, é como se tivesse sido tirado de um pedaço grande a capa ali do asfalto, né? Então, eu não sei, eu não entendo muito disso, mas a impressão que dá ali, nessa imagem que a gente está vendo agora, que é isso aí que o secretário falou. Ou água da chuva, ou alguma água na rua que escorre com frequência, e vai lavando esse asfalto, né? O telefone é o 982220016, para as pessoas mandarem participação. Só reforçando os bairros para você passar para o secretário. Setor Solar Vila e Vila Isaura. Camila, são as reclamações até agora, a gente está captando mais aí. Setor Solar Vila e Vila Isaura também, dois telespectadores mandaram aqui para a gente, também mostrando a situação de buraco. Um dos telespectadores do Washington, acho que é da Vila Isaura, né, Manu? Disse que o serviço, ele não está adiantando. Faz o serviço, mas a chuva leva novamente esse trabalho que é feito. Como é que fica essa situação, secretário? Provavelmente a mesma situação da... Tem um problema maior. Tem um problema maior, assim, sem dúvida. Então, assim, esses pontos são pontos que, Doravante, a gente vai realmente olhar com mais cuidado, no sentido de que não haja necessidade de se refazer esses serviços. Então, a nossa cidade, ela tem locais, ela tem bairros, a declividade das vias é muito alta. Então, o aspecto da drenagem com boca de lobo, galerias de água pluvial, é tremendamente importante. E, infelizmente, algumas não possuem. Esses casos, especificamente, com certeza, são pontos que a gente vai ter uma necessidade de estudar um pouco mais para evitar esse tipo de problema. De qualquer forma, o imediato, aquela questão da operação rápida, ela sempre continua, né? E esses bairros não vão deixar de ser novamente atendidos nesses locais, até que a gente tenha uma solução definitiva para poder resolver de vez essa situação. Manu? Existe uma situação também que a gente pode perguntar para o secretário como é que isso funciona, que é assim, às vezes eles vão lá e recapem uma pista. E aí dá a impressão de que os bueiros ficam mais baixos, e aí parece que tem um desnível, um afundamento ali no asfalto, uma diferença. Isso acaba sendo perigoso, principalmente para a moto, né? Por que existe em algumas situações isso? O secretário, a Manu, está perguntando que em algumas situações há o rebaixamento da via na hora que é feito esse trabalho ali, e isso fica perigoso para motociclista. Por que isso acontece? Isso é normal, é padrão? O rebaixamento? Isso, é, o rebaixamento da rua fica um pouco mais baixo ali, perto do bueiro. Pode falar no microfone. Isso, na verdade, não poderia acontecer, porque... Quando tem boca de lobo, né? Quando tem aquela tampa da boca de lobo ali na rua. Aí faz ali, às vezes tem uma erosão ali em volta, faz o tapa-buraco, faz ali o serviço de recapeamento, só que mesmo assim ela continua um pouco mais baixa. E na hora que o motociclista passa ali, geralmente ele... Nós estamos falando dos postos de visita, não seria isso? Sim, sim. Exato, então, os postos de visita, o que ocorre? A estrutura deles é muito grande embaixo, né? Ele começa lá 4, 5 metros, ele vem subindo, tem como que um tubo que é para a pessoa entrar dentro. E o fechamento por cima é feito com a tampa. Muitas das vezes, quando você faz o recapeamento da pista, aquela tampa, ela continua realmente no nível um pouco mais baixo. Ela deveria ser elevada. Agora, nós temos duas soluções. Inclusive, uma já tinha sido implantada há um certo tempo aqui, que seria uma colocação de alguns marcadores e feita a complementação com o asfalto. Isso se adotou há muito tempo aqui em Goiânia e nos últimos 6, 7 anos passou-se a não se adotar isso. Que seria uma solução bem mais simples e que, ao que eu me recordo, resolveu muito essa questão dessa diferença. Ou seja, você vem, a pista está perfeita, de repente tem um buraco curto ali, principalmente o motociclista. Se ele não se atentar muito bem, ele corre risco de se acidentar. Com certeza, ainda mais quando é a rua que não é sinalizada, né, Manu, e não tem iluminação. À noite acaba sendo aí uma armadilha para esse motociclista. Vou passar aqui alguns telefones para as pessoas que veem aí algum buraco e querem fazer essa reclamação. É o 3524-8363, 3524-8363 e também tem pelo aplicativo de conversas, que é o 984-9372-29. O cidadão também pode entrar no aplicativo Prefeitura 24 Horas, que lá tem uma aba para você colocar a foto, fazer sua solicitação. Todas essas solicitações que a gente mostrou aqui, Manu, o secretário já pegou, já passei para ele e ele vai encaminhar para a equipe para eles poderem ver o que está acontecendo nessas regiões e poder solucionar o problema dos nossos telespectadores.